Ah, sobe! Termina de subir. Olha a situação da nossa irmã, Cássia. Cássia, faltam meios degraus, vai. Tô filmando, vai. Tô filmando, eu tô ficando forte. Não vou subir aqui, não. Cássia, sobe, vai Cássia. Pé por pé. Aí, ó, quem disse que não sobe? A outra também. O Gabriel fez, né, gira foto.